Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui jogando Europia e Universalis 4, mas por exemplo vocês comigo, e galera, neste momento aqui eu vou fazer paz na verdade, tava dando uma olhada aqui, nós já temos tudo setado aqui pra fazer paz com os nossos amiguinhos, tá, então vamos fazer essa paz aqui, em particular nós vamos pegar Constantinopla aqui, vamos pegar todas essas outras tranqueiras e isso pra mim está ótimo, acho que não dá pra aumentar nada, eu teria que gastar 150 pontos pra manter esses lugares, quero eu gastar 150 pontos, vou pensar um pouquinho nisso, vou pensar um pouquinho, vou pensar um pouquinho sobre isso, mas tá ok, isso aqui é o nosso tratado de paz, definitivamente é, beleza, vou pensar um pouquinho aqui sobre Constantinopla, em particular eu vou deixar esse forte lá, não tem problema nenhum, os bizantinos ficaram bem maiores agora, os caras são brothers, e também eu coloquei os outro derps pra pagar aqui algum, uma graninha né, um repago, é, cadê, estou tomando 043 não, eventualmente vai pagar mais, vou pagar nosso empréstimo aqui, perfeito, pagamos, e agora vamos pegar todos os nossos exércitos, todos os nossos exércitos, por favor exércitos, venham pra cá, provavelmente vai passar aí, sofrendo atrito, vai ser só a bagunça, cara, assim não, não, pra cá, obrigado, venham pra cá, e daí vocês vêm pra cá, não vai dar merda, vocês vão parar em algum lugar, perfeito, ok, vamos pegar todos os nossos navios aqui galera, e trazê-los aqui pra Roma, e aqui a gente ajeita eles, como é que tá indo né, perfeito, ah, isso aqui tá ok, deixa eu só organizar um pouquinho esses, esses lugares aqui, até porque eu tenho que pensar se eu vou entregar Constantinopla pros bizantinos ou não né, os bizantinos aqui tão bem felizes comigo, também tão feliz com você, bizantino, tamo juntos, tá, é nóis, ah, deixa eu, deixa eu ver aqui um pouquinho galera, um segundo, vamos lá galera, bom, decidi, a primeira coisa é, nós para retratar a grande retomada de Constantinopla, que houve por parte dos dados papais, né, com os bizantinos, que marcou uma era, mais ou menos em 1500, marcado aí na nossa história, ah, então pra retratar esse momento, né, nós temos que devolver sim Constantinopla pros bizantinos, porque, ah, é isso que faz sentido, tá bom, então vamos devolver aqui, você tá com débitos, 20 Ducatos, tem um monte de trem agora, 20 Ducatos vai fazer diferença nenhuma pra você, eu nem vou pagar aquilo ali, mas toma aí bizantino, é nóis, braço, pronto, é seu, fica, fica tranquilo, ah, Nápoles deve mais um caminhão de dinheiro, tá, eu tô de boa, deixa ele devendo aí, e eventualmente galera, nós vamos liberar a bugarita, tá, não vou liberar agora, porque realmente não rola, tá, mas eventualmente a gente vai liberar, ah, bizantino, você gosta bastante de mim, se eu concentrar o dev aqui, será que você vai ficar meio bravo, ó, 9 de dev, cara, uuuh, porra, meu, 9 de dev, será que o bizantino vai ficar bravo se a gente fizer isso, será que ele fica, o liberdesar dele tá baixo, não tá, tá decente, não tá, tá tranquilo, 80, 20, 100, 164, 180, ali, 44, 90, 100, 124, não, não tá tão acima assim não galera, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não tá tão acima assim, ah, nós queremos clicar aqui, por favor, clica aí, e nós queremos ainda fazer a nossa agenda, o que que é a agenda, ah, eu tenho que tomar a rástica, até quando? até 1509, tá, ah, meu tratado de paz que você vai até quando? 1510, ok, ah, não vai dar, tem como eu desistir disso aqui, não dá pra eu fazer, como é que, tira, oh no, foi, eu, what? Desclique, ah, tá bom, whatever, não dá pra gente fazer, não dá, não dá, vamos ver se eu não tenho alguma coisa inútil aqui, deno e vassalização, aliança, excesso militar, ah, deno e vassalização, tem um monte de vassalo aqui, né, não, não, não dá pra fazer nada ali galera, uma das coisas que eu adoraria seria trocar o cara pra reputação diplomática, mas infelizmente não dá, aparentemente a gente tá ganhando pouco dinheiro, muito porque eu estou acima de todos os limites possíveis, né, aqui eu estou acima do limite, aqui eu estou acima do limite, eu vou eliminar alguns soldados, deixa eu pegar aqui, não vocês, ah, você ainda tá descendo, né, vai demorar pra caramba, vamos eliminar você primeiro, ah, esses caras que estão perdendo um monte de manpower, caras aqui eu posso eliminar você, elimina aí, pronto, ah, não sei, shift com solidez também, só vai, ah, prefeito, né galera, prefeito, perfeito, as coisas acontecerem aí, provavelmente a gente tá fazendo uma graninha agora, o que que tá rolando? você parou, você passou uma reforma, beleza, isso aqui, deixa esses caras virem embora, e galera, vamos começar a cultivar favores, não cultivar favores, mas cultivar trust com esses caras, tá, trust, perfeito, você gosta de mim, mas não tanto, meio que gosta, meio que não gosta, tá bom, né, whatever, tranquilo, tá fazendo muito ponto diplomático, muito ponto monarco, perdão, muito bem aqui, galera, ah, perdemos o efeito da cruzada, oh no, significa que a gente vai perder dinheiro, será? 3 Ducatos, ok, parece bom, tá zoando, né, Olápolis, não, assim, realmente você tá zoando, não faz nem sentido, meu querido, What the fuck? O cara gosta de mim o máximo, why? Why you do that? Tá, eu não acho que a minha expansão agressiva esteja alta, de fato não está, beleza, ok, ah, o que nós vamos fazer aqui, galera, nós vamos trocar, esse cara do Improving Legends, pro cara do Diplomato Reputation, e assim a gente vai anexar esse cara mais rápido, então isso tá tranquilo, outra coisa que nós precisamos fazer urgentemente, é fabricar aqui, em Bologna, vamos ter um Spineatork neles aqui, porque, enfim, isso aqui vai ser extremamente importante pra gente, eu queria fabricar em outro cara, Raguza, faz sentido eu fabricar em você? Eu já não tenho tratado de paz com você, peraí, talvez faça, oh God, não, volta, peraí, é Raguza que eu quero fabricar, fabrica aí, fabrica que é nóis, fabrica nos dois, vai, fabrica nos dois, fabrica mais que tá pouco, o que que é mensal? A gente chama o cara de Bologna, de volta, conversa ali com a França, fala, oh França, não, a França não, perdão, com a Álcia, fala, ô Álcia, tem favor pra caramba aí, que tal trance, acredita em nóis aí, pronto, beleza, a Álcia acreditou em nóis, e daí a gente volta aqui a, vou ser Spar Network, quanto que a Álcia já acredita em nóis? A Álcia, a Álcia já, eu assustei galera, eu pensei que a Álcia tava acreditando em nóis, 35, seria bem ruim isso, tá rolando, a Fort Defense ou Seja Bilge, Seja Bilge, por favor, beleza, tique mensal, a gente clica aqui, chamo o cara de volta, e daí dá, clique na Álcia, espera, ok, ô Álcia, acredita em nóis, é isso aí, tamo junto Álcia, e nesse cara aqui a gente volta no, Builds, Spar Network, Network, pra não perder o tique mensal, de novo galera, de novo, again, ok, Austrita, vamos lá, Trust, e aqui, e aqui, Fire Network, top, ai, ai, Waka, você precisava tá fazendo exatamente desse jeito? Talvez não, o mais provável é quem sabe, Álcia não vai entrar com o Bologna, entrar onde? Tá rolando aqui, Wonderful Idea, Wonderful, Wonderful Idea, vamos ver aqui como é que tá, uou, isso aqui tá crescendo muito rápido, muito rápido, 300% faster, Deus do céu, a gente para isso aí, Innovativeness, tal, prestígio, National Tax, vou perder sempre prestígio, por mais que 4.5 de Innovativeness seja maravilhoso, eu não posso perder tanto dinheiro agora, tá galera? Então, infelizmente, dessa vez, nós vamos, passar, é isso, 10 de devoção e 5 de prestígio, ou prestígio em troca de devoção, ah, mais na real, a devoção tá aumentando ou diminuindo? Diminuindo, então pega a devoção aí, tá bom, prestígio por devoção, eu meio que pago, de alguma forma, aqui tinha diminuído, por que subiu de novo? vale, Florenza tem um novo cardeal, não sei quem apontou, não fui eu, aquele cardeal lá é uma fraude, os Estados Papais não aprovam aquele cardeal, Florenza pode declarar uma guerra em mim, ou não, Florenza pode declarar em mim, e agora? Ai meu Deus, ajuda, uou, boa França, gostei, gostei desse fato aqui, assim, I like, I approve, I approve, tá, isso aqui é oportunidade, um segundo galera, e galera, nós de fato temos uma oportunidade das melhores aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu só olhar uma coisa, a CIG desse lugar aqui vai ser um pouquinho mais chata, mas dá pra fazer, em qualquer coisa nós podemos também pedir acesso militar de castela, e nos dá acesso militar, maravilhindo então, maravilhindo, eu preciso vir tirar Portugal da guerra, essa é a grande verdade, mas tudo bem, deixa eu fazer isso, se eu venha pra cá, daí a gente vai declarar as guerras, as devidas guerras, chamar esses caras de volta, eu não preciso mais deles, tá, a primeira guerra que nós queremos declarar é em você, Firenze, cara, quem veio? Veio 1k de exército, ah, ah, adoro, ah, ah, então tá, né, então tá, vamos declarar aqui, por que que Milão tá ajudando esse cara, tipo, ah, você tá garantindo esse cara, porra Milão, Milão, você não tá valendo nada, cara, você não tá valendo Milão, não tá, não tá, mas tá bom, o cara não tá valendo Milão, não tá, não tá, né, vamos colocar aqui como objetivo, só ver uma coisa, você tem forte aqui? Não, tá, se Siena não tem, vamos declarar, Francita, vem comigo, vamos chamar a Veneza de Kobeligerent, quero eu chamar a Veneza de Kobeligerent, porque essa é uma boa pergunta também, Veneza, vai vir com 800 caras ali, Knights, Provence e Florence, Provence tá aqui, ah, um monte de navio pra me encher o saco, ah, whatever, vamos chamar eles de Kobeligerent, assim, França, Veneza, ah, o objetivo vai ser, Siena, e let's go, só vamos, why, why, ah, você tá de malandragem, o senhor está de malandragem, pronto, para de malandragem aí, tá zoando, tá zoando, já ouviu falar da famosa zoeirinha? Aqui, ó, o cara é total zoeirinho, pronto, agora foi, né, declara aí, pega aí, você vem pra cá, ah, fazer esse monte de forte aqui, vai ser um saco, vai ser um saco, colocar a Defensive Elite aqui, ah, deixa eu tirar essa Defensive, ah, deixa aí, na verdade, cara, até Ragusa tá vindo no meio, vamos transformar isso aqui em Core, e fazer isso aqui, porque assim, nós vamos pegar o ourinho que tem aqui, né, isso aqui é maravilhindo, adoraria diminuir a autonomia aqui, mas por enquanto não dá, a gente vai ter mais dinheiro dali, essa seed aqui vai acontecer rapidinho, esse cara por algum motivo tá do meu lado da guerra, você é aliado da França, né, ok, ah, deixa eu guiar a França aqui, senão ela vai fazer caquinha, galera, senão a França vai vir brigar aqui com Provence, vai perder tempo aqui, eu não quero que ela perca tempo aqui, França, seu objetivo é aqui, objetivo de França, é aqui, e aqui, tá, esses são seus objetivos, tira o milão da guerra pra mim, que já tá bom, beleza, Neste lugar aqui, cara, esse exército aqui tá uma bagunça, um segundo, galera, ok, galera, organizei os exércitos aqui, né, só pra gente manter a guerra, beleza, vai tentar fazer alguma coisa, provavelmente em vão, problema não, o, o, ó, eu poderia focar nessa guerra aqui também, depois focar nas outras, né, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, porque senão vai demorar tempo demais, pra se fazer, pra se acabar com essa guerra aqui, deixar assim, os caras estão dando a volta ali, tranquilo, aparentemente a gente tá na guerra, os exigem ali, os caras estão indo, ok, tranquilo, tranquilo, ok, quer dizer, mais ou menos tranquilo, dá uma esperada aqui, vai, ok, você pode ir, pode ir, peraí que a gente já lê aquilo ali, você vem pra cá, pronto, não consigo vir pra cá, né, por algum motivo, é, por algum motivo não, estou bloqueado por esse forte aqui, então ok, pelo menos aqui não tem, bloqueio do mar, a galera tá brigando ali embaixo, ah, deixa eu ir lá dar um apoio, talvez vai dar tempo, talvez dê tempo, dê o tempo, eu consigo pegar navios, elas estão todos batendo em retirada, eu poderia bloquear a Veneza aqui, poderia fazer isso, ah, tá bom, vamos bloquear a Veneza ali, a França tá vindo ali, a passos largos, a galera que pode declarar guerra em mim, que não é o ideal, aparentemente Veneza quer brigar, eles tem ali 13 galeões de combate, combate nesse lugar aqui, não é a melhor oportunidade, não é a melhor coisa de se fazer, aparentemente vai ter uma batalha naval bem aqui, não deu tempo de aproveitar, não tem problema não, fizemos Siege aqui, tem um líder livre, tem, então existe uma chance de a gente ganhar aqui, não, não existe, a não ser que esse cara esteja tecnologia atrasada, na verdade está, então existe sim, nossa disciplina deve ser maior, ok, vamos lá, vai tomar controle dessa Siege, uou, uou, nossa, arrebentou esse cara, uau, bom, desculpa aí, nossa, insano, tá, esse forte aqui de manto está acabando, tenho, estou em guerra com, tipo, tudo aqui do universo agora, então está bom, agora vamos para esse evento aqui, antes que dê problema, ganhar assim de devoção, e o evento de manto vai acontecer, manto vai me odiar, os estados ali vão ganhar um negócio e tal, não, beleza, nem gosto de manto, nem conheço manto, nem sei quem é, acesse militar para a galera, acesse aí, acesse aí, acesse aí, aparentemente a Áustria está em alguma guerra aqui, está mantendo alguma zoeira aí, como é que está o catolicismo aqui, está de boa, o catolicismo está de boa, como é que está aqui o negócio, está de boa também, ok, vou olhar naquilo ali, e agora eu tenho um evento de mais 30 com manto, porque sim, legal, bacana da sua parte, parece, ok, parece bem legal, cara, olha isso, 3.2 contra 4.4, uau, nossa, insano o negócio, arrependeu, bate aquele arrependimento, já fala, hum, que não era bem isso que eu queria, parece que não era isso, não estava pensando assim, o Cid aqui ainda é minha, galera, olha que maravilha, ai, adoro, beleza, bloqueei aqui, vamos entrar em batalha com esses caras, eu acho que não vale a pena por enquanto, não sei que a França me ajude, deixa eu bloquear isso aqui, para a gente fazer, quer dizer, eventualmente vai fazer Cid aqui, não, continua bloqueando esse lugar aqui, melhor, que a França bloqueie lá, ok, as coisas acontecerem, eventualmente esses caras vão cair, essa aqui é uma guerra fácil na verdade, uma guerra fácil, quando que a gente vai terminar, 515, tranquilo, o que está acontecendo, tipo, tanto faz, essa região aqui não tem problema nenhum para mim, quem está sofrendo na verdade são os meus vassalos, mas whatever, vassalos inclusive, vocês podem full carpet siege, tranquilo, e é claro, faz os caras correrem, escolhe um país, se quiser conquista o mundo, booster ali, ok, cara, olha isso aqui, bom, né, poderia tirar milão da guerra, poderia, o cara já está ali, né, e assim, não era bem isso, sorry, sorry, e vai me dar, muita coisa, né, será que se eu pilhar isso aqui, os caras vão ficar bravos, quanto desenvolvimento a gente pega, cadê, quanto desenvolvimento vai dar, cara, isso aqui vai dar uma bela grana para mim, não fala, ah, aqui fala, tem 4 de desenvolvimento só, e paga, 8 de expansão agressiva, na real, uma bela expansão agressiva, nem sempre vale, então, pilhar de fato, uma das coisas que nós queremos aqui, é construir um spy network em você, e construir também em você, porque eu pretendo tomar coisas, da guerra com esses caras, hum, esse cara aqui que está fazendo, que o Reefavors, ali na Polônia, vai ter que voltar, nós já vamos começar, numa possibilidade, de tratar de paz, em Milão, porque, simplesmente, porque a gente pode, é isso aqui, então, quero o meu próximo grupo de ideias logo, demorando demais, meu Deus, 57%, o negócio não vai, falando nisso, quanto de, muito pouco, nosso city ability é muito baixo, salve seu Gustavo, tudo bem, meu querido, seja bem-vindo, cara, Andrew, seja bem-vindo também, cara, se eu não, te dei boas-vindas, te dei agora, beleza, não vai, não vai, onde você está indo, não vai não, não vai não, volta aqui, bem, volta aqui, volta aqui, mesmo, França, 55k de exército aqui, para pegar aquilo ali, parece uma boa ideia, vou pegar aqui também, precisa bloquear isso aqui, acho que preciso por enquanto, cara, quantos canhões a França tem ali, quase 10k, uau, França insana também, nós podemos criar coisas, tem alguma coisa que a gente queira criar, acho que não, isso aqui não é ruim, barracks, também não, isso aqui, não, margar de place, não, TOC, não, isso aqui, não, ok, whatever, pilhagem calculada pelo dev local ou riqueza, que compensa mais pilhar uma religião, uma região de alto dev, muito rico com ouro, especializa, etc, não, os goods não mandam na pilhagem, o que manda é simplesmente o dev local, os goods não mandam em nada, não interferem em nada, acho que essa foi a sua pergunta, carinhas ali que a gente destruiu sem ver, deixa eu passar o controle disso aqui para Anápolis, Anápolis controla aqui, Anápolis controla aqui, eu não quero ficar segurando esses fortes aí não, ok, pegamos aqui, infelizmente não dá para, ah, na verdade dá, peraí, se dá para ir ali, se dá para ir ali, eu acho que eu prefiro ir com esse exército, vou trocar aqui galera, é isso, não sei se fazendo isso vai dar, deu, perfeito, ok, troca aqui, isso aqui, Anápolis segura, por favor, na real, vamos tirar, para esses caras andarem, pera, vou fazer o seguinte, olha só, aqui eu quero como objetivo da França, França vai lá, ajuda nós, é nós, tamo junto, só vai, provavelmente a gente tem acesso militar aqui, não tem? Eu acho que deve ter, talvez não tenha, como é que a França vai fazer, peraí, França consegue ir lá? Oh não, colonialismo, já? Quer dizer, não é bem já, a gente está em 1500, ok, não, a França não consegue ir lá, ou seja, que caiu, perfeito, vamos passar para Anápolis segurar também, legal, ah, o cara tem uma sigla em cima, vem comigo, migão, eu venho, peraí, na real, a gente tem acesso militar, sim, ah, não, definitivamente a gente tem, definitivamente a gente tem, esses caras que não querem ir lá, beleza, ok, vamos tirar milão aqui da guerra, eu não preciso, milão fique na guerra, War Reparations, tal, talvez, transfer trade power, não seja uma ideia, para eu controlar mais ainda, esse trade node aqui, e, e é isso, e é isso, eu não preciso de mais nada, além disso não, talvez em driver, não né, tá bom, isso aqui eu aceito, vai dar 395 do Catos, tal, etc, tá maravilhoso, ok, passar bem, por enquanto eu não quero, assim, arrebentar com milão, tá galera, agora Veneza e Firenze, de fato, são inimigos, inimigos mortais aqui, Goldenera, Goldenera, para Áustria e para Polônia, legal, Polônia, ataca, ataca os otoderps, arrebenteza, deixa eu ficar por assim, por isso não, elas estão sofrendo para fazer esse trade aqui, né, falando nisso, nós já liberamos nossos navios, né, já liberamos, vamos vir para cá, começar a bloquear essa zona aqui, acho que eu estou com mais navios, inclusive, ó, esse aqui caiu, maravilhinho, vamos colocar a Nápoles para cuidar disso aqui, você vem para cá, e você vem para cá, e galera, é hora de encerrar esse episódio, ó, uau, hora de encerrar, encerrar, mais do que um prazer ter vocês comigo, um abraço, do Aka, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.